Tudo beleza? Hoje a gente vai falar de brinquedos falsos casos do Homem-Aranha. Alguns. Sabe quando sua mãe vai pedir o Homem-Aranha pra você? Ela te traz isso. Que é o Hulk, com o cavalo de Homem-Aranha. Um homem deve tá pequenininho, um homem deve tá normal, o outro tá gigantesco. Vamos pro próximo. O nosso esquema sem. Temos também o Fofão, que parece... Temos também o Fofão, que parece... Ok. Temos também o... O nosso segundo brinquedo falsificado é este aqui. Olha, o conjunto de pessoas... Meu Deus, porque eu não tenho uma cabeça muito chata do Ben 10. Nós querias arrancar a cabeça do Ben 10, tipo... Oh, é Ben 10. E olha, tem até o Fofão, que é aquele... Deixa lá, que é o... Que é... Famoso... O Homem-Aranha... Aqui é o Caralhá... E o Capitão América, que as brigadas tem um... Que o Homem-Aranha não tem ninguém aqui. Tchau.